Bom, e hoje, sabadão de oito de outubro, é comemorado o dia do nordestino. Vamos acionar a repórter Camila Iunes, que está neste momento no CTN, Reduto da Cultura Nordestina, aqui na capital paulista. Camila, o que você destaca pra gente? Tem festa hoje aí, né? Tem festa, viu, Kalina? Boa noite pra você, pra todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, a gente tá no centro de tradições nordestinas, que tem bastante, pois aqui é o Reduto mesmo dos nordestinos e de quem curte a cultura nordestina. São Paulo é o local que mais tem nordestinos fora da região nordeste. E aqui, claro, tem todas as iguarias, música, comida. Eu vou destacar pra você, Kalina, uma coisa que eu sei que você gosta, vou passar uma invejazinha em você, na Fabi, e todos os nossos ouvintes e espectadores, que é a comida. Olha quanta coisa gostosa a gente tem aqui, o nosso cinegrafista Anderson vai mostrar pra vocês. Tem buchada, tem sarapatel, carne seca, pamonha, escondidinho, tem também bolinho de baião. Olha, muita coisa gostosa, cocada, cocada é muito tradicional, muita gente gosta. Então, claro, hoje é dia de celebração, o pessoal tá animado, um dia movimentado. A gente vai falar agora, então, Kalina, com o Gabriel Cabral, que é porta-voz aqui do Centro de Tradições Nordestinas. Gabriel, muito obrigada por falar com a gente. Eu queria começar te perguntando do porquê que dia 8 é celebrado o Dia do Nordestino. O dia 8 é celebrado como o Dia do Nordestino, que foi nessa data que Patativa do Assaré nasceu. E ele foi um importante personagem pra cultura nordestina, né? Ele foi um cantor, compositor, e ele compôs muitas músicas que foram interpretadas por Luiz Gonzaga. E por isso, essa data foi escolhida pra homenagear os nordestinos. E Luiz Gonzaga é um grande nome da música nordestina, né? O rei do Baião fez muito sucesso e toca bastante por aqui, não toca, Gabriel? Toca muito, é impossível passar um fim de semana onde não se toca Luiz Gonzaga aqui no CTN. Agora me fala uma coisa, Gabriel, hoje a gente teve uma programação diferenciada, o que que vocês tiveram no dia de hoje e o que que ainda vai ter? Hoje nós tivemos uma programação muito especial, teve oficina pra criançada, pra família toda, e teve muita música, é claro, porque aqui o pessoal gosta de dançar aquele pé de serra bem gostoso. E o pessoal dançou muito, teve até um cortejo de trio de pé de serra. Então foi muito legal e amanhã tem mais, porque programação no CTN é todo fim de semana, todo fim de semana tem música ao vivo durante o dia todo. E vai ter uma programação especial no dia 15, você tava me contando, vamos falar o que que é essa programação especial pro nosso ouvinte e espectador. Essa notícia aqui é boa e ela é em primeira mão, tá? Então dia quinze de outubro teremos aqui no CTN Franca Aguiar, entrada gratuita. Muita coisa boa então aqui no Centro de Tradições Nordestinas, né Gabriel? E qual que é a importância de ter um reduto como esse aqui em São Paulo? A gente sabe que tem muitos nordestinos, descendentes de nordestinos que ajudam, né, a consolidar, a construir essa região sudeste, sobretudo aqui na capital paulista, né? Exatamente. Aqui no CTN muitos nordestinos também trabalham aqui. Então se você for passar pelos restaurantes, você irá ver que há muitos nordestinos trabalhando. Então aqui é um lugar onde não só as pessoas vêm para poder encontrar um pouquinho da sua cultura, matar a saudade da sua terra, como tem um lugar onde as pessoas trabalham. Então aqui é um lugar onde você encontra nordestinos de ponta a ponta. Do escritório que organiza as questões do CTN até as pessoas que trabalham e é lógico os nossos frequentadores. É isso, obrigada, viu Gabriel? Bom, Kalina, ó, agora, claro, eu vou conseguir aproveitar um pouquinho dessa comida toda, se sobrar, se o Anderson, nosso cinegrafista, deixar, eu levo um pouquinho pra você depois e pra nossa equipe aí, viu? Camila Yunis até salivar, vendo esse monte de comida gostosa. Fica aqui o nosso beijo a todos os nordestinos, povo alegre, povo querido, um beijo a vocês. Fabiana Barroso, é, nesse dia, dia oito de outubro, que é dia do nordestino, tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto o candidato à presidência Lula, gravaram vídeos, né, parabenizando os nordestinos, porque afinal, o Nordeste é uma região muito importante pra este segundo turno, né? Sim, ela pode definir as eleições como sempre, né? E é muito importante mesmo, principalmente aqui em São Paulo, eu fico muito feliz de ver, é, a gente tá tudo junto e misturado, quem mora aqui em São Paulo sabe muito bem, né? E o Nordeste, ele é muito rico em tradição e em valores, e valores, principalmente, todo mundo sabe também, que eu acho uma coisa bem bonita de salientar nesse dia aqui, que o nordestino conserva aquele respeito aos pais, né? Costuma pedir benção ao pai, benção à mãe, isso é muito importante. Então, sabendo disso, nós somos sabedores que o nordestino prioriza isso, nós sabemos a importância de levar os valores do Nordeste a sério pra ambos os candidatos. Então, que políticas públicas realmente sejam feitas pra finalmente o Nordeste, né? Se equiparar ao restante, principalmente nessa parte aí que muitos exploram na época eleitoral. Então, é preciso dizer que esse divisionismo não existe, nós somos todos brasileiros e os candidatos, né? Tem que relembrar isso a todo tempo e não provocar esse divisionismo. Exemplo disso, nós ouvimos algumas críticas, né? Do pessoal daqui de São Paulo, dizendo que teria eleito, o presidente Lula teria sido eleito pelo Nordeste, mas só pra pegar dados concretos, a cidade de São Paulo teve muitos bairros e acabou dando sim a vitória para o Lula. Então, antes de criticar, é preciso ficar aí em cima de dados. E por isso que eu digo, nós somos todos juntos e misturados e o que vai valer aqui não é o Nordeste, Sul ou qualquer outra região, mas é sim essa conquista de nós, brasileiros, e que temos tanto a despontar, principalmente nesse novo mundo que está despontando na Europa e no Oriente.